Em Conselheiro Pena, a polícia militar apreendeu um pé de maconha de quase dois metros de altura. Foi na área rural da cidade. Foi o dono de uma propriedade quem chamou os militares. Ele disse para a polícia que estava andando pela horta quando observou que havia uma planta diferente. Disse ainda que devido à plantação e colheita de café, alguns trabalhadores de fora podem ter sido quem cultivou essa planta que você vê no vídeo. O material foi recolhido e entregue na delegacia de polícia civil.